Tá vendo, Júlio? Você fica falando mal da Intel? A Intel tá certa e a gente que tá errado. Vai dar tudo certo, fanboy. Relaxa. Fala, galera da HWAP! Beleza? Bom, mais um vídeo pra vocês. Eu não sei se esse saiu antes ou depois do outro que a gente falou da Intel, mas enfim, tem um vídeo aí que a gente mostrou um 11.900 da 11ª geração com 4.4 GHz, dando um pau, mesmo ali, ó, coladinho, com 10.900K, isso em single-core, e apanhando do 1.7 no multi-core. Rocket Lake que sai em março agora da Intel. Mas qual seria o clock do CPU, topo de linha, que vai sair agora em março da Intel 11ª geração? Todas as informações, i5, i3, até os g da vida, tudo que você precisa saber da 11ª geração da Intel, nós vamos te mostrar nesse vídeo as especificações. Vamos te mostrar linha por linha pra você entender tudo. Mas, se você se pergunta onde eu estou, qual é de paraquedas, você está na HWAP, Hardware Upgrade. Eu sou o Júlio Abreu, e se você quer acompanhar mais vídeos sobre isso, sobre esse tipo de coisa, Hardware, o tempo todo, você já se inscreve aqui, se já é inscrito, ativa a notificação. Se já ativou a notificação, já é inscrito? Dá uma olhada aqui na descrição, que você participa do nosso Facebook, Discord, Telegram e dos nossos grupos do WhatsApp. Você pode ser membro do canal, participar dos sorteios que a gente faz aqui. Quem é membro, vê lá direto na aba Comunidade, a gente sempre faz live, faz sorteio. Tudo isso, você fica sabendo, dando uma olhada aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas será que finalmente a Intel vai parar de tomar pau da AMD, como está tomando ultimamente? Não está fácil pra gente que é fanboy da Intel. Vem comigo aí depois da vinheta. Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares, você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. É, caro fanboy. Vamos mostrar aqui a parada e vamos ler aqui direitinho. Vamos acompanhar e explicar pra vocês olho no olho. Porque não está fácil ser fanboy da Intel nos últimos tempos. É cada dia um 7x1 diferente e ela está tomando pau da AMD. Mas a linha Intel 11ª geração core detalhada incluirá CPUs Rocket Lake S e Comet Lake S. Como assim, cara? Você está comprando a 11ª geração, mas está levando um processador da 10ª? Pior que vocês vão ler aqui que parece que vai levar até da 6ª. Vamos lá. Vou te explicar. Relaxa. Um site chamado Ijianthal, que deve ser chinês, publicou os detalhes sobre... Deve ser chinês. Vamos clicar pra ver. Agora fiquei curioso. Engiadal. Engiadal deve ser chinês. Falei? Engiadal. É o site chinês que detalhou essa bagaça. Agora eu cliquei e não sei onde eu estava. Estava nessa. Beleza. Volto aqui. A gente sempre está com 42 abas abertas. É assim que funciona aqui na HW Up. E não era esse. E agora, Julio? Você lembra onde você estava, cara? Putz, dá um Ctrl Shift T pra abrir de novo a mesma aba. Volta. Ó, a gente está fazendo isso ao vivo, hein? Está acompanhando aqui os bastidores. O website chamado indianhal.com, .com, porque agora está em inglês, publicou os detalhes sobre a próxima série Intel Core e 11ª geração, codinome Rock to Lake S. Acontece que o codinome pode ter sido erroneamente anexado, inclusive, exclusivamente, ao núcleo da 11ª geração, já que o último boato afirma que a série também terá CPUs baseados na série da geração atual, também conhecida como Comet Lake S, ou seja, 10ª geração. Agora, o que te interessa saber? Vem comigo que você vai entender, é importante, você precisa saber essa bagaça aqui. De acordo com o site, a linha de núcleos da 11ª geração da Intel apresentaria Rock to Lake S para seus cores i5, i7 e i9. Os i5, i7 e i9, beleza. Vai ser ali a última bolacha do pacote, Rock to Lake S. Enquanto o Comet Lake S Refresh, que seria aí um repaginado da 11ª geração, um recantation, né, Júlio? Vamos ser sinceros, né? Para de ser fanboy e passar pano pra Intel. Apareceria para a Core i3. Então, o seu i3 da 11ª geração, na verdade, é 10ª geração. É só um refresh. E variantes mais lentas. Aí, também, você tá querendo demais, cara. Você tá comprando um Pentium também e tá querendo que seja o quê? 12ª Outer Lake? Dito isso, a série inteira não apresentaria exclusivamente a arquitetura central do Cypress Cove e os gráficos XZ-LP. Seriam os novos gráficos aí integrados da Intel, que ninguém liga nesse tipo de CPU, porque você não vai ficar utilizando gráficos integrados com uma CPU desse nível. Você vai comprar uma placa de vídeo. Eu espero. Em vez disso, estaríamos recebendo uma atualização para SKUs. Se bem que agora esses XZ aí vai valer a pena usar como gráfico integrado, igual aos APU da AMD, porque realmente virão fortes pra gramba. A Intel tá muito... Júlio, isso é pra outro vídeo, cara. Você tá misturando os vídeos. Vamos focar aqui. Se você quiser saber mais sobre os gráficos integrados da Intel, coloca aí nos comentários que eu vou te explicar. Vai ter placa de vídeo da Intel. Placa de vídeo mesmo, pra você jogar com ela. Topo de linha, placa de vídeo top. E os gráficos integrados... Cara, é outro vídeo, mano. Vamos focar no bagulho da Intel? O cara escreve aí embaixo nos comentários e a gente faz outro vídeo sobre essa bagaça. Os quad-cores com processadores como Antilates S, baseados em Skylake. Dual-core e quad-core baseados em Skylake. Mano, eles não abandonam Skylake nem a pau. O Skylake é lá da sexta geração, 2015, essa bagaça. A série Core i9 contará com três SKUs. O 11900K, topo de linha pica da galáxia. O 11900, pra quem quer dar uma economizadinha. E o 11900T. Isso aí deve ser pra notebook mobile, cara. Porque o TDP disso aqui, vocês vão dar risada. É aquele que não consome nada. Você vai poder utilizar ele, sei lá, alimentado por uma batata. Não há surpresas aqui, quanto se trata de especificações. O TDP... Eita, porra! O TDP do 11900K, 125 watts. E vamos ligar direto em Itaipu. Do não-K, 65 watts. Por isso daquele clock de 4.4 GHz que a gente viu. Que já tava sendo suficiente pra single-core pegar ali pau a pau com 10900K na performance por núcleo. O que é bem interessante. Parece que o incremento de PC é absurdo. Mas ainda assim tá me assustando esse 125. Foca, Júlio. O 11900T, 75 watts, cara. É muito pouco. O cara não vai consumir nada. Ambos os SKUs I9 e I7 ofereceriam 16 MB de cache. Ai, Júlio, mas é menos do que um 10900K. Na verdade, não. Porque ali você tem 20 MB de cache. Porque são 2 MB por cache no L3. Ele tá compartilhando por núcleo. Então você tem 10 núcleos, 20 MB. Se você tem 6 núcleos, você vai ter 12. Como você tem 8, vai ter 16. Então praticamente é a mesma coisa. É a mesma ideia de arquitetura, tá? E de cache. E a GPU, geração 12XELP, mais recente da Intel, com 32 unidades de execução. Que são os EUs. Os EUs que são os Execution Units. E, cara, se tiver 32 unidades de execução no 11900K, pelo que eu sei já das placas gráficas da Intel. Eu falando de novo, no vídeo de CPU falando das gráficas. Mas a pessoa quer saber. Isso aí é suficiente pra você rodar em Full HD, muito gamezinho aí. E com certeza de boa. Mas uns AAA, médio. 30 FPS travado. Tipo, vai dar pra jogar muito próximo até 32 unidades. Até um pouco melhor do que muitas APUs da AMD, cara. Isso aí vai deixar a Intel, pra quem tiver sem placa de vídeo, muito bem na fita. 11900K, 11900, 11900T, 11700K, 11700 e 11700T. Todos. Rock's Lake S. E com 8 núcleos, 16 threads. Enquanto tem a concorrente com 12. Mas beleza. Enquanto tem a décima geração com 10. Mas beleza. Ah, preciso de tudo isso de núcleo. Porque eu não faço live, não sei o que. Só quero jogar. Você tem razão. Se fosse só pra jogar, 8 núcleos, 16 threads. Tá ótimo, cara. Beleza. Mas a gente já falou no outro vídeo. Eu ainda acho que é um tapa-buraco. 16 MB de cache e gráficos integrados em TUXI. E todos com 32 unidades executáveis. 125 watts, cara. Mano, eu preciso mostrar porque que pra mim isso aí tá absurdo. Ó, eu tô com o meu 9900K aqui aberto pra vocês. Dá uma olhada aí em quantos núcleos eu tenho. 8 núcleos. Igual vai ser pro 11900K. Olha o clock que eu tô correndo ele. Os mesmos 14 nanômetros. Tô correndo a 5.2. Óbvio que correndo a 5.2 eu já não tô mais com 95 watts de TDP. Estaria se eu tivesse em stock. Né? Correndo a, sei lá, 4.8, 4.7, todos os núcleos. Mas como eu tô correndo a 5.2, eu já extrapolei isso aqui. Então, quando eu olho e vejo que a Intel tá dizendo que o próximo processador dela vai chegar com 125 watts, eu preciso olhar no seu olho, cara. Porque senão só eu vou ficar maluco aqui? A gente tem que ficar doido tudo junto. Peraí. Aí, ó. Não deixa nem eu clicar na bagaça. Cliquei. Vamos olhar. A gente vai ver os clocks, vai ver tudo ali, especificação. Mas não. Vem cá. Se o processador da nona... Nona! Nona! Isso aqui, ó. Nona geração, ó. Essa bagaça aqui é da nona. De 14 nanômetros. Correndo a 5.2 GHz. Ele chega... Eu sei que chega aqui a uns 130, 140 watts. Porque não é um refinamento. Ainda é a nona geração. Não é a 11ª da vida. Mas eu sei que ele chega até uns 150, ele chega a bater. Porque eu tô correndo a 5.2 em todos os núcleos. Às vezes passa de 150, inclusive. Dependendo de como ele estiver sendo utilizado. Cash. Que também tem um overclock em tudo ali. Tá bem refinadinho. Vocês viram ali? Ai, nossa, Júlia. Eu vi ali que tava 1.4 de tensão. Tá louco? Eu gosto de viver perigosamente. E eu tenho um watercooler aqui. Mais de 4 mil reais só de watercooler aqui. Então ele fica frio. Mas fica frio? Fica. Fica bem frio. Fica geladinho. Dá pra jogar o caramba. Não trava. Tá bem refinado. Mas assim. Quero conversar com você. Você que é entusiasta. Se na nona geração consumia só... Vocês viram aqui. Todo mundo sabe. Dá uma golgada aí que você vai ver. Eu acabei de mostrar. 95 watts. 8 núcleos. 8 núcleos. 14 nanômetros da Intel. Consumia 95 watts. E era um clock bem mais baixo. Overclockando pra 5.2. Eu sei que eu tô passando até, às vezes, dos 150 ali. Olhando pra esse Rocket Lake S, que ainda são 14 nanômetros, e vendo que ele vai consumir 125, ou seja, 30 watts a mais, isso é mais de 30%, mais de um terço acima, não tá muito na cara, que é só uma subida de clock. Tá bom que a gente já viu que houve um incremento de IPC, que um processador com 4.4 conseguiu brigar e até bater ali com 10.900K. Em 4.4 GHz ficou pau a pau com 10.900K acima dos 5 GHz. Tá. Eu sei disso que você vai falar aí. Ah, aumentou IPC. Puxa saco da Intel também. Eu também sou. Então, beleza. Teve um incremento de IPC e o caramba. Mas, esse 125 watts, tá na cara que ela vai estuprar o clock. Concorda? Vai chegar chutando a porta, como um tapa-buraco mesmo, porque ainda são 14 nanômetros. Se eu posso usar aqui as 5.2 GHz, por que ela não pode trazer de novo um octa-core e fazer isso aí? Por que eu tô dizendo isso? Porque se não fosse pra chutar a porta com 5 tralalá GHz, que vocês vão ver aqui, o bagulho tá louco, a 125 watts de consumo, concorda que ela viria com 12 núcleos, já que ela tava em 10 na décima geração, com 10.900K? Se ela tá mantendo os 14 nanômetros, se ela conseguiu entregar 10 barra 20 com 10.900K, por que ela não trouxe agora um de 12 núcleos pra brigar com o da AMD? Será que é porque ela sabe que, no fundo, no fundo, a galera compra isso pra jogar? Pra jogar, não precisa de tantos núcleos. E que se ela mantivesse os 10 núcleos, ou subisse pra 12, o TDP ia bater 200 watts, porque não ia dar pra tirar leite de pedra e aumentar a clock? Falei tudo isso só pra descer a lenha na Intel agora. É que eu sei que tem os fanboy que vão ficar tristinhos, eu também sou fanboy. Mas concorda? Concorda comigo? Eu vou traduzir, vou resumir pra você. Ela já tem um processador de 10 núcleos. Aí, ela pensa, bom, vamos concorrer com a de 12, vamos trazer um de 12 núcleos. Só que lá dentro ela percebeu que ela precisaria, mantendo esses 14 nanômetros eternos, melhorar o IPC e aumentar o clock. Pô, não dá pra gente fazer isso com 10 núcleos. Nem pensar ir pra 12. Então parece que ela reduziu pra 8 só pra poder fazer isso. Porque o TDP tá absurdo aqui. Tá bem maior do que tava na nona. Cadê a eficiência energética da Intel? Vai melhorando, vai melhorando a arquitetura e vai ficando mais quente, vai consumindo mais? Vamos ligar essa porra onde? Em Taipu? Concorda? Então ela tá indo pra 11ª geração pra consumir muito mais e te dizer que é mais forte. Só que na verdade é como se eu estivesse fazendo overclock no meu 9900K. Ah, mas vai dar PCI 4.0, o que você não vai usar? Você não vai usar? Você tem um M2 4.0 aí? Tá caro pra caramba, vai ficar tudo mais caro? Ai, mas eu vou usar essa placa-mãe LGA 1200, caro pra caramba também. Pra falar a verdade, você não vai nem usar o Intel XZ também, que você vai jogar com placa de vídeo top. Então não vai fazer diferença se tu tiver um 9900K que nem o meu e fazer overclock, ou comprar o desse aí também. Mas pode ser que pelo incremento que a gente viu de IPC, independente de clock, por ele ter rodado a 4.4, batendo o performance por núcleo de um que tava rodando a mais de 5, pode ser que rodando nesse clock absurdo com esse TDP, a Intel possa chegar chutando a porta, cara. É? Pensa comigo, faz a conta. Se com 4.4 GHz, ela meter o pé na porta ali de pau a pau com quem tava a 5, na verdade ela mesma, que é o 10900K, 125 watts de TDP, ela vai passar dos 5 GHz. Vocês vão ver aqui. Passando dos 5 GHz, quase 1 GHz a mais do que o 11900, pode ser o suficiente não só pra ela dar a surra de pau mole no próprio 10900K, mesmo com menos núcleos, gabaritar em jogos, e voltar a recuperar terreno em jogos, games, em relação ao AMD. Porque o 5900X já não tô. Todo mundo sabe. Aí o cara só vai mesmo pra um Ryzen 5000 se ele falar não, eu preciso de mais núcleos porque eu vou fazer streaming, live streaming, coisa e tal. Mas pode ser que um 11900K pro cara que só quer jogar, a Intel chute a porta, chegue com um processador que vai consumir horrores, que vai aquecer pra caramba, esse TDP absurdo, mas que tem um clock no talo, e o refinamento do refinamento, o último refinamento possível, leite de pedra dos 14 nanômetros. E aí ela mostra e fala, ó, melhor em games somos nós, e ponto, acabou, menos núcleos e que se dane. Porque foi assim durante todos esses últimos anos e não fez diferença nenhuma. Ela tinha 6 núcleos no 8700K contra os 8 núcleos do 2700X. Ela tinha só 4 núcleos contra os 8 núcleos do 1700X. E ela teve 8 núcleos em relação aos mesmos 8 do 3700, e agora 10 em relação aos 12 do 5900X. E ela só perdeu agora. Mesmo tendo menos núcleos antes, ela conseguiu se manter ali. Não foi? Então pode ser que com 8 núcleos e todas essas melhorias, ela consiga estancar um pouco a sangria, porque a Intel tá apanhando, a AMD tá batendo todo dia, é venda atrás de venda na AMD, e ninguém mais quer saber de Intel. E aí chega com esse tapa-buraco agora, com Rocket Lake, né? Recupera um pouquinho, ou deixa de perder um pouquinho de mercado. O cara não pensa, aí vou ter que ir de AMD agora, porque tô tomando surra e não tô conseguindo levar minha 3080Ti, minha 3080 como eu queria. Então ele vai, mantém ali a 11ª geração, já que quem tá na 10ª pode trocar, mas um cara vai trocar um processador de 10 núcleos pra um de 8? Tem que dar muita diferença em gameplay, não só bater a própria Intel, como tem que bater bem a concorrente AMD também. Mas ainda assim, eu acho que é mais conveniente você esperar a 12ª, que vai mudar tudo, vai mudar tanta, mas tanta coisa que não é loucura ir pra 11ª, se você já tiver lá em cima. Mas vamos dar uma olhada aqui então, pra gente concluir. Intel, XZ, papapá, todos os processadores i5, 11600K, 11600, 11600T, o 11i500, ó, vai ter mais um aqui, cara. 11i500T e o 11i400, que deve ser o famosinho de todo mundo aí, o 11i10400F é o que todo mundo quer, e o 11i400 deve ser o supra-sumo de muita gente, e talvez, quem sabe, recupere aquele terreno em relação ao 5600X. Porque o 10i600K fazia ainda, nossa, brilhava em relação, não só o 10i600K, né, em relação ao 3i600X, mas ele batia, pula de pau mole num 3i800X. Aí o 10i400F conseguia brigar com 3i600 e ficava ali com 3i700, 3i800. Agora, quando a AMD trouxe um 5600X, o Ryzen 5 dela que passou a bater nos i9 da Intel. O jogo virou, não é verdade? Só que agora parece que, se tudo isso que a gente tava falando, pô, verdade, quem sabe um 11i400 passa de novo a ser um queridinho da galera, com um preço competitivo, e performando ali, gabaritando em jogos. 6 barra 12, 12 mega de cash, como a gente falou pra vocês, 6 núcleos, 12 megas, 2 megas aí por núcleo no L3. Então a gente tem o cash compartilhado pelos núcleos. Mas 125 watts no 11i600K? Oxi! Como assim, mano? Eles erraram nessa bagaça. Você tem um processador de 8 barra 16, um TDP de 125, e um de 6 barra 12 também? Então vai ter 6 gigahertz essa bagaça? Vamos ver aqui embaixo. Que isso, Manolo? Enquanto isso, os i3 da vida, Comet Lake S, a galera que quer dar uma economizada, são os refresh. Na verdade, os i3 vão ser ainda Comet Lake da vida, e não Rocket Lake. Vocês estão vendo aí, Comet Lake, refresh. 4 barra 8, i3 11100, 11100T, esse 11300 aqui, deve ser um queridinho, 11300T, 11320, e ainda vão utilizar aquele UHD, Ultra HD Graphics da Intel, 630 de sempre. E temos aqui, os que todo mundo monta, só para ter uma máquina para ligar, o cara está na raspa do tacho, vai jogar os jogos, os esportes da vida, deixando vocês verem aí, G6420, são as CPUs para dar vídeo, tudo que foi extraído lá da fonte do Indian Hall, da China, e o famoso vazador MoMoMo, Underline US, também teve algumas especificações da 11ª geração para compartilhar hoje, aí nós vamos mostrar o que ele compartilhou, graças a ele, agora podemos saber as especificações das duas variantes, que também estão listadas acima, mas sem as frequências, os vazamentos do MoMoMo, revelam que o CPU 11700 não K, que é o 11700 que a galera vai poder comprar aqui no Brasil, porque a gente não tem grana, teria um Turbo Clock de 4.9 GHz, enquanto isso, o CPU de 6 núcleos, o 11400F, esse vai ser o da galera, vai ser o BR 1000 grau de todo mundo, o i5-11400, aumentaria para 4.4, se melhorar o IPC, razoável, pelo menos não vai ser um refresh, essas seriam, na verdade, a gente viu que com 4.4, o 11900 estava batendo, como já falei várias vezes, o i9 da 10ª geração, então pode ser que esses 4.4 do 11400 sejam maravilhosos, essas seriam, na verdade, frequências de base mais baixas, quando comparados com os SKUs de 10ª geração e 11ª, 2.9 e 2.5, nossa, é praticamente o CPU ligado só para abrir o Google Chrome, mas ao mesmo tempo, seria uma atualização para o Turbo, ou seja, quando você não, você não vai perceber que ele está quente para danar quando você não estiver utilizando, porque ele vai ter um clock base bem baixinho, mas na hora que ele chegar, que ligar o Turbo, fião, hehehe, Itaipu, e dá-lhe o watercooler aí, meu irmão, que se usar o Aircooler já está ferrado, 4.3 para 4.4, é um incremento de 100 MHz, 4.8 para 4.9, nesses dois que a gente falou agora, não está claro porque as CPUs Rocket Lake oferecem clocks base mais baixos, talvez por um incremento de PC, talvez porque está tirando leite de pedra dos 14 nanômetros, e não dá para refinar isso ainda, para dar uma maquiada, que são quentes para danar, ou talvez porque, como eles estão com um incremento de PC mais fortes para o núcleo, você não precisa de um clock base tão alto, daria para eles explorarem várias coisas aqui, videocard, é que vocês não manjam muito de CPU, vocês só sabem falar de placa de vídeo, estou brincando. Mas a arquitetura Cypress Cove deve trazer um... Ah, eles falaram sim, Júlia, que você gosta de ler enquanto está gravando, e aí você deixou para ler exatamente quando eles estão citando, depois de você ter feito a piadinha, seu idiota. Mas vamos lá, então como eles citaram, devem trazer um aumento de PC em relação a CPUs baseadas em Skylake. Ah, é, então a gente concorda. Então pode não ser um problema, É, eles usam o cérebro também, Júlia, você acha que só você é o fodão, o inteligente, pica da galáxia, beleza, então. 10ª 1ª geração, E7-11700, processador, 8 núcleos, 16 MB de cache, 11-400F, 6 núcleos, 12 MB de cache. 2.5, 2.6, 4.9, 4.4. Esse clock base vai servir para você navegar no Google Chrome, assistir uns vídeos no YouTube, e só. Mentira, o incremento de PC pode ser que seja mais do que o suficiente, como a gente falou aqui. Agora eu vou deixar com bocheja aí no final, vocês podem dar a pausa e conferir, todas as especificações. Algumas que a gente precisa de salientar, o topo de linha, é o único que eu vou falar mais aberto aqui, mais claro aqui com vocês. Nós temos 8 núcleos, 16 threads, 2 núcleos a menos do que a 10ª geração, 10 em 900K, e a mesma quantidade de núcleos da 9ª geração. Porém, temos um clock base em 3.5, 100 MHz abaixo do que o 9 em 900K, por exemplo, mas temos um boost 5.3 no Thermal Velocity, que seria quanto mais frio, mais ele vai subir. Espero que meu watercooler aqui faça parte dele, 5.3, e todos os núcleos rodarão de fábrica a 4.8. É... Não chega a ser um, nossa, 4.8, caraca, hein, maluco? Não, mas dá pra ver que ele pode rodar a 5.3 se tiver frio. Logo, eu imagino que esse 4.8 é pra que não fique absurdo de quente. Então, eu simplesmente setaria todos a 5.3, já que o Thermal Boost permite, e seria feliz deixando meu CPU a 70 graus se ficar assim que se dane, porque a gente tem um watercooler pra isso. 125 watts de TDP, como vocês viram, parece ser algo que a gente vai sofrer um pouco. Mas, se como a gente falou pra vocês, um 11.900 no outro vídeo, a 4.4 já tá fazendo um serviço bem feito, performance pro núcleo, a 4.8 aqui também não deve ser nada ruim, e a 5.3 então, aí a gente pode pegar, hein, parceiro? Pode ficar muito gostosinho. Os outros aí, pra que você possa conferir. E se você quiser comparar, então, com a décima geração, tá aqui embaixo. Você dá uma pausa aí, e compara. Nós temos no 10.900K, chegando a 5.1, tá? Isso, padrão, o primeiro boost, 5.2, um núcleo, e aí o Thermal Boost, se tiver frio, congelado, vai chegar também a 5.3. Mas como há um incremento de IPC, então esses 5.3 seriam melhores. E os 4.9 ali, ao core. Então, eu acho estranho, porque você vai chegar a 4.9 com 10 núcleos, mas só vai chegar a 4.8 com 8. Que eficiência, que melhoria de arquitetura é essa? Até porque vai manter nos 14, né? Mas é um refresh pra trás. E a gente tá vendo aqui, que são 125 watts de consumo no TDP, de um 10.900K com 10 núcleos. E aí você vai manter os 125 watts com 8 núcleos? Se você tá reduzindo núcleos, ele tinha que consumir menos. Mas é isso. Provavelmente o clock vai lá pra cima. Então, 10.900 aqui a gente sabe, ele chega a 5.1, 5.2, 4.6, 10.850, tem um clock também menor. O 10.700K, que seria o mesmo octa-core do que nós teremos na 11ª, ele tem 3.8, 4.7, 5 GHz e 5.1. E um TDP de 125 watts. Prepare, Taipu. É por aí, galera. Então, um abraço, até a próxima, valeu! Sonhando com SLE de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-MORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares, você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. e ativa o Windows 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Obrigado.